Desconfiei em um desconhecido da Ocfato Clulic e a área Bobelau, entre Sucuforro Ailico, no Leo Lima, posto administrativo Rato U do município Ainaro. Desconfiei em um desconhecido da Ocfato Clulic. 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 A gente já viu um jornalista de Tele10 confirmou que o comandante de Esquadra e o fato de um acontecimento, mas o comandante de Esquadra foi declaração em Roma. Também se dá uma orientação para o município. Mas quando nem a polícia garante se educar de suspeito de Sira se entrega a fato de Lula ou se submete ao processo de investigação no processo cultural. O município ainda é uma polêmica diária em RTTL. Ato retam informação factuais não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e botão notificação. Vou comentário no Fahit Putang para media social Sira Selek.